Olá Criptomaníacos Galera, é o seguinte, eu vou começar no sandbox aqui Eu to com o meu PC aqui Eu tava vendo umas dicas desse rapaz aqui Nem sei o nome dele direito Vou até me escrever Jonathan Reeboks Ele é um colecionador também de NFT pelo que eu to vendo E tem até um conteúdo massa Então eu to me escrevendo aqui Vou pegar essa dica do sandbox Vou ver se eu consigo começar a fazer junto com ele Nesse vídeo eu vou te mostrar como jogar o The Sandbox Game Apesar dele estar no alpha Ainda é possível jogar sim E como ganhar dinheiro com esse jogo também Apesar dele estar no alpha Então se tu quer saber essas duas coisas Bora comigo nesse vídeo The Sandbox é esse jogo aqui Que eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui no canal Ele tem umas parcerias aqui muito grandes Com o Snoop Dogg, The Walking Dead Do China Morning Post Health Kit Wurfs, Atari Várias empresas pesadas aqui E é um metaverso com o jogo Então por isso que eu acho mais interessante Eu entendo inclusive No caso do Sandbox Porque ele tem uma parada de jogo junto com o metaverso Eu acho que metaversos que envolvem jogos Bem provavelmente vão dar mais certo Afinal de contas as pessoas não vão ficar no metaverso Simplesmente pra ficar lá andando perambulando Elas vão ter algum divertimento, alguma coisa E o Sandbox promove, promove, proporciona isso daqui Esse jogo aqui ele já tem né NFTs, tem várias parcerias aqui com NFTs inclusive Tem NFTs da Pari, NFTs de vários caras Tem aqui NFTs que tu pode simplesmente Logar com a sua carteira Metamask Então se tu já tem a sua carteira Metamask É só entrar aqui e logar Tem NFTs da Pari, NFTs de vários caras Tem aqui NFTs que tu pode simplesmente Logar com a sua carteira Metamask Então se tu já tem a sua carteira Metamask Então se tu já tem a sua carteira Metamask Então se tu já tem a sua carteira Metamask É o seguinte galera Vai descendo e tem os essenciais Deixa eu ver se eu consigo clamar aqui Tô clamando Não, o cara vai só clamando Tá, rapaz Eu vou clamar tudo aqui logo Que é pra quando eu for usar Lá no Tem Frog Back A parte Dá pra fazer Eu vou clamar Bora ver aqui, deixa eu continuar Mas se você entrar aqui e logar Vai poder fazer o claim desses aqui Que são NFTs que tu usa dentro da sua land Ou pra construir alguma coisa E aí já vai tá a primeira dica de como ganhar dinheiro com esse jogo Porque tu pode construir assets, ou seja Bens digitais dentro desse jogo Desde avatares, bonecos, etc Até casas, até construções mais complexas Que depois as pessoas... Um caminhãozinho aqui Podem ser que desejem adquirir o DT Pra que elas possam usar Implementar nos seus terrenos Afinal de contas No The Sandbox também existem os terrenos pra vender aqui Tô fazendo o claim direto aqui Galera, já é uma boa dica fazer o claim disso aqui Porque não se sabe até quando vai poder clamar Entendeu? Então Depois que você aperta no claim Fica verde Fica verde como você fez o claim Entendeu? Então, capaz que vai ter uma hora que não vai dar pra clamar Olha, tem até o Squid Square Aqui Daquele Daquele seriado novo aqui Entendeu? Tô clamando tudo aqui, tá tudo ficando verde Então Dica Vá lá no Sandbox Alpha e começa a clamar Com a sua carteira conectada Porque Talvez daqui a alguns dias não vai dar pra clamar mais, tá? Vamos lá Gigantescos Vou ver aqui onde é que é o mapa aqui Dá pra ver o mapa aqui Tem muitas empresas gigantes Tem a Binance, várias outras empresas aí O meu mapa completo aqui Inclusive vai ter uma venda de terrenos daqui a pouco Daqui umas horas ou 13 horas Geralmente é uma venda de terrenos Geralmente tá rolando umas vendas de terrenos aí Vamos só reduzir aqui pra poder ver melhor, olha só E aqui é o mapa inteiro desse Sandbox, tá galera? Dá pra ver que tem umas áreas aqui que nem foram vendidas ainda Aqui a Atari gigantesca aqui, né cara? Várias outras empresas É É É É É É É Sandbox só da pessoa poder colocar publicidade no terreno dela ele já ficou uma coisa atrativa para o pessoal que mexe com o mundo tecnológico aí né e realmente e realmente tipo assim tá envolvido com toda essa revolução de blockchain tudo mais e como é como as primeiras coleções né como criptopunk e tudo mais é uma coisa que vai bombar essas coisas se vão bombar os primeiros metaversos né é os primeiros metaversos vão dar oportunidade de você criar algo dentro no caso o Sandbox é um deles né e francamente eu tô clamando aqui galera tô clamando vou passar o dia clamando e vou ver dentro da minha carteira depois no inventório que que eu tenho que que eu não entendi tá entendendo e já o primeiro passo vou clamar depois vou ver se eu aprendo a fazer a construção da Arlande também que a gente vai estar autorizado inclusive tem concursos de construção de game dentro do Sandbox que só de você tá fazendo você vai ganhar acho que ele vai falar sobre isso aí o que é bom é o rollercoaster a gêmea que é uma corretora qual é o market cap aqui também enfim né dá para ver que tem uns terrenos aqui são do box terceiros não foram vendidos ainda mais fãs né The Walking Dead Atari mas tem muita coisa aqui muita coisa mesmo aqui esse negócio aqui é da Solana um bom ou que solana alguma coisa assim enfim eu tenho um desse da Solana aí um patinho desse eu tenho 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 vou até mostrar para vocês que eu não vou mentir aqui esse patinho eu tenho peraí vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui tirou tirou tudão vem aqui nessa parada dois segundos galera me dá dois segundos aí não te estressa pai não te estressa peraí Wonderminds aqui eu tô minando também é aqui galera vamos pegar essas parada aqui mano tem que baixar mais tem que ir por segundo deixa eu me conectar logo né tá meio lenta as coisas não a gente dá só não né esse é minha internet também pois é galera a gente vai clamar aqui eu vou clamar no caso você entra no sandbox vai colocando para baixo e vai aparecer nft entities quer dizer entidades então né deve ser entidade então tudo que eu tô clamando tá ficando com um negocinho verde ali sei lá vamos lá bora conectar é isso daqui no caso é um link que eu já vou direto para as grandes coleções né inclusive a aurora que é do jogo novo aí é uma grande coleção nova né colocar aqui em céu no caso aqui essa coleção é uma coleção patrocinada realmente pela pela solano né a 169 a 169 inclusive eu tô tentando colecionar coisas bem originais dentro dela essa aqui eu acho que vai ser cara pai essa esse cabelo aqui tá policial polícia mais um polícia aqui armado máscara chapéu diferente máscara máscara quando eu faço coleção eu tento fazer com coisas originais né vamos lá vamos ver se eu acho aqui é esse aqui pai solana alien business opa esse daqui vai ser o nosso próximo vídeo que é da bitcoin aí sobre bitcoin city né que El Salvador tá criando a cidade do bitcoin lá inclusive eu vou tentar me inscrever nessa parada então tá aqui ó olha tá vendo eu tenho pai tá vendo cadê esses bichão aqui tá vendo só que eu não peguei olha tá aqui solana alien business tá vendo a gente entrar aqui ó vai pro coleção pro coleção desde inteiras aqui tá vendo é essa aqui tá vendo então já tá fazendo propaganda lá como eu falei né toda vez um projeto começo daí da sandbox vai ser muito visto então só de você poder colocar a sua fotinha por exemplo o dia que eu virar grande apresário nesse negócio esse mundo das criptomoedas vou colocar lá bancou é meu pai tá entendendo ah o banco tá do lado da Atari tá do lado da Ferrari a Ferrari grandes marcas sem ser só do mundo da blockchain também estão comprando lá dentro galera tá bom então olha aí essa coleçãozinha que eu tenho 3 e o meu tá o preço mais barato tá tem que aproveitar galera o preço mais barato tá esse é o mais caro é que esse tá caro vai palpar o capeta meu sol ué doido é 0,07 sol quanto é que dá esse daqui minha carteira deu uma empinadinha mas eu já tirei muito dinheiro eu tenho investido em NFT e em jogos peitos juntos também é solana converter sol 0,07 sol né pai 0,07 15 doleta nem sei quanto é que eu tenho na minha carteira peraí soleto iô 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 peraí que eu errei esse meu PC aqui tem um negócio de uma luz que atrapalha a gente 0, dá pra me comprar mais um daqui tá vendo quanto é que tá mesmo 0,7 vou comprar um galera agora na frente de todo mundo aí tá agora escolher aqui comigo tem um Popeye aqui né uma luz eu não tenho nenhum com casquete casquete pra trás é a marca registrada dele né vou pegar esse daqui do casquete pra trás galera porque eu não tenho tá quase igual aqui mas tá sem camisa é sem camisa não vale a pena sem camisa tem que ter camisa 0,8 casquete pra trás 0,9 quanto é que eu tenho vou ficar com fração de sol não vai dar pra negociar nada aqui não dá pra negociar nada tu viu o cara falou me lembrei já vou comprar tá sem camisa ele né deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa sobre Type Dark Purple 18% Mute Mute acho que é a boca né pra dizer em português boca nenhum olha até que ele é bem raro mas a boca é bem comum deixa eu ver se todos os mutes são normais deixa eu ver aqui Mute a maioria é normal 13 macaco 13% 4,3 13,4,3 né deixa eu ver esse aqui 18,4,13 já não tá tanto assim roupas nenhuma né 13% 13,4,3 17,5,4 tubo 5% deixa eu ver esse aqui se ele vale alguma coisa 17,3,64 e 6 8,4 pai eu tenho 1,4 até deu bug agora ainda tem o pagamento da transação né vou decidir aqui me dá um segundo pra decidir galera um segundo pra decidir pá 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 esse daqui tá top pra ver a raridade dele aqui 8,4 6,4 7 8,4 6,4 7 bora ver a raridade desse aqui 14,3,64 6 é esse daqui também tá bastante raro bora pegar ele bora pegar ele bora provar essa parada aqui o que é um peidinho pra quem tá cagado né eu sou assim não tem esse negócio não já foi já tá na carteira não tem essa frescura comigo não deixa ele lá foi concluído eu vou colocar em vender tem que estar os 4 lá depois eu mando uma solzinha pra isso se eu tiver que negociar eu não vou negociar hoje mesmo é fácil o sol chega muito rápido eu tô mandando mais transação de uma carteira pra outra em sol porque é bastante rápido e é bastante seguro esse macaco aqui vai ser caro macaco out spring vamos lá opa tá aqui ele então agora eu tenho mais do que 4 né eu tenho 5 vamos ver a raridade desse daqui rapidinho 16 2 e meia 2 aqui esse chapéu que é 2 de raridade tá valendo vai ser caro deixa eu ver aqui 3 de raridade de chapéu aqui pai boca máscara 5 de raridade camisa laranja 8 de raridade então eu tento buscar algo com raridade também galera porque não adianta você comprar algo tão simples esses macaquinhos aqui ainda tão no início tão barato 0,5 bbz fast food olha 0,7 já aumentou de preço tá entendendo então é isso mercado de nft esse bora fechar aqui que eu não tô usando bora voltar pro sandbox deixa eu começar a resolução a resselecionar aqui porque senão eu não vou fazer já vai dar a hora de eu varar pra fazer a ronda vamos lá esse avesso vai ser absurdo gigantesco tem terreno da Binance é pode ser que ele tenha empresas tem coleções nfts que já tem terrenos aqui como o gorilas aqui né os como é que é o nome agora cara fugiu os congs na real né não é gorilas congs cyberpunks né que tem terreno aqui tem um terreno gigante tá vendo aí então quer dizer que faz a pessoa olhar o terreno lá dentro já pense já vai lá na coleção ver qual o preço tá entendendo esse esse da Solana aí vai bombar só porque tá aí mano estão entendendo aí qual é qual é a magnitude desse mercado enfim pode ser que as pessoas não pode ser não existem já empresas de fato se profissionalizando em pessoas se profissionalizando em criar esses assets esses bens digitais galera se você tiver algo pra estudar né nesse mundo de criptomoeda e tipo assim ainda está em decisão ainda está se decidindo tente se decidir também pensando nesse novo mundo metaverso é verdade tá raipado pode diminuir um dia e tudo mais é verdade mas eu acho que o metaverso em si vai ser praticamente uma obrigação no mundo da blockchain galera por quê? porque você não vai mais estar na frente aqui do computador do teclado não você vai conectar sua carteira no seu óculos e vai lá vai fazer o DeFi assim vai jogar vai fazer tudo com óculos então ainda não chegou mas eu creio que a gente vai sofrer com essa internetização vamos dizer assim porque a gente vai até pra visão não vai ser bom porque esses óculos acho que não fazem meio pra visão porém isso daí vai pegar tanto vai pegar tanto por exemplo muita gente não vai mais usar birol normal birol que é escritório normal vai ter trabalho que vai estar dentro do óculos aqui a nossa segurança por exemplo em vez de eu ficar aqui na frente das telas aqui vai ter uma inteligência artificial que ela vai ter as câmeras que vai ver o que vai acontecer em cada local que a gente chama aqui city na França o que vai acontecer ela vai saber os comportamentos normais de cada local cada city né se tiver algum comportamento anormal vai ter uma DAO que vai lançar ou drone ou a visualização de um agente que vai estar com óculos vai verificar sendo humano se é uma máquina se aquilo é uma coisa normal ou não e qual é o procedimento que vai tomar se não for o DAO que vai tomar esse procedimento dá uma estudada no que é DAO galera tá bom então esse tipo de tecnologia novo aí vai ser meio vai ser muita onda galera vai ser muita onda muita gente vai perder o trabalho tá então você comece a botar na sua cabecinha aí você tem que começar a entender pelo menos do que é esse mundo não precisa você estar emergido lá dentro mas entender você vai ter que entender porque os novos trabalhos vão estar ligados a esse grande mundo aí da blockchain tá bom desculpa eu falei muito mas é assim meus vídeos são esses são assim eu tô falando o que eu tô sentindo vamos lá então se tu jogou Minecraft alguma vez na vida e gostava de fazer construções malucas cara e aqui é a tua vida cara o teu negócio você pode vender um prédio aqui meu sei lá quantos mil dólares entendeu tá vendo então como que tu vai fazer pra fazer isso tá inventando mentira aí pra nós não tô não tô o jogo já possibilita você é fã de alguma série por exemplo vamos dizer assim você é fã de alguma série você aprende a fazer realmente copia e cola diz que é copiar e colar né você aprende a fazer os avatars os land as land e tudo mais o que você vai fazer você entra em contato direto com a série olha fiz aqui vocês querem comprar mano quem é que não quer já tá com se for você for bom quem é que não quer tá com uma land pronta que às vezes muitas vezes um cara que tá começando igual por exemplo se eu for começar eu não vou cobrar tão caro uma coisa bem feita também né então tem que ter um controle de qualidade você tem que se você for criador você vai ter que se policiar nisso né controle de qualidade vai ter que estudar o brand o negócio da marca que você tá fazendo né estudar qual o objetivo da marca qual é a alma da marca e tudo mais pra você poder fazer a land e a land é sua você não tem que dar a land pra ninguém se você não nomear ela ela pode ser parecida com o que for a land é sua tá entendendo e as pessoas vão saber que parece com alguma coisa mas se você quiser você pode vender pra marca original também então business nerd louco isso daí vai ser uma admirada doida vamos lá já distribui as ferramentas o primeiro é o game maker que é pra te construir aqui ó 3D games for free tu constrói sem precisar fazer código sem nada só vai lá e constrói a parada tá e eu vou mostrar pra vocês inclusive esse aqui daqui a pouquinho nesse vídeo mesmo tá aqui nesse game maker tu consegue construir os lugares as ilhas enfim qualquer tipo de cenário dentro do jogo e depois a pessoa pode comprar esse teu cenário ele vai ficar lá como se fosse uma NFT na verdade né é uma NFT e você vai estar criando né então vai ter muita gente que não vai nem criar jogo mas vai criar um metaverso que você olha e tem uma tipo assim olha assim que que é ah ele fez isso entendeu por quê por exemplo uma ideia aí que eu posso tá tendo as pessoas estão fazendo já eu vou fazer um vídeo sobre o site Bitcoin City né que é em El Salvador o que é que a pessoa pode ver ela pode olhar o que é a Bitcoin City né em El Salvador em sua meme como dizem francês o que é que ela é ela mesma verificar as fotos e tudo mais e tentar criar uma land parecida com isso realmente e falar olha pronto criei a land do Bitcoin City tá entendendo vai vender por milhões milhões né pra ter acesso a como vai ser o Bitcoin City no seu total a sua o seu site o seu como é a carta gráfica do Bitcoin City da cidade em si não vai ser agora que vai fazer porque realmente ainda nem começou a construir mas não deixa de ser né uma coisa que se a pessoa fizer uma land dessa daí e colocar lá o BTC grandão lá e colocar Bitcoin City dentro daí do sandbox vai chamar a atenção pai daí a sua primeira a sua primeira criação foi chamar a atenção desse tanto aí vai estar todo mundo atrás de você pra você criar se você tiver o controle da qualidade entendeu então é uma profissão né pro avenir muita avenir francês pra avenir me esqueci é o que tá vindo né vamos dizer assim e muita gente pode se dar bem nesse mundo aí muita gente não vai nem saber o que é muita gente não vai se preocupar com isso muita gente não tá nem pra isso mesmo mas muita gente vai ter uma grande oportunidade de mudar de vida com o metaverse vamos lá esse prédio essa construção tem o que tu fizer né como uma NFT pra outras pessoas pra outras empresas enfim e aí tem o outro que é o box edit tá e daí é pra ti criar no caso personagens roupas etc e também depois tu torna NFTs pode criar aqui naves enfim qualquer coisa fazer animações e depois tu pode vender isso pra outras empresas também e tu pode vender na plataforma aqui da Sunbox né é claro que pra vender na plataforma tu tem que ser um eu tenho The Sunbox Maker tem que ver o Sunbox Box Edition o que é vou ter que baixar mas essa certificação não é muito complexa até onde eu pesquisei tu precisa né registrar realizar algumas confirmações mostrar que tem uma pessoa de verdade que não é um fake que não é um bot e aí tu consegue fazer essas vendas e também dá pra criar avatares aqui então tu tem bastante criatividade e gosta de fazer essas criações digitais eu já diria que aqui é uma ótima forma tem várias pessoas e tem empresas sendo criadas especificamente pra fazer esses assets essas construções digitais esses cenários e tudo mais e além disso pra ganhar grana com o Sunbox tem uma forma fazendo o staking da criptomoeda que é a Sandy que é essa criptomoeda que hoje está empreendendo o staking de criptomoeda a Sandy ela vai evoluir muito você vai ganhar também entendeu mas aí você vai ter que investir no seu bolso salvo se você começar a criar landes por exemplo então você joga vamos dizer aqui você joga o mana lá você joga esse joguinho da mana que eu estava jogando aqui da de centralande lá você pega o meteoro inclusive que eu vi no outro youtuber você minta alguns meteorozinhos você minta alguns nft você está vendendo aí seu nft depois de dois três meses que você conseguiu mintar você consegue mil dólares vamos dizer aí você investe você transforma você compra uma parte em mana mesmo e guarda pode botar em stake tem muitas defais que fazem isso e pode comprar o sandbox também e outras várias moedas que estão sendo criadas justamente para esse mundo que é o mundo do metaverso 3 dólares subiu 4% hoje o market cap inclusive do The Sunbox está em 2.8 bilhões vai crescer mais vai ter um espaço gigante para crescer ainda considerando que é um metaverso não é apenas um jogo é um metaverso isso pode fazer um stake daquele isso é muito bom por que ela pode crescer muito porque vai ter muitas pessoas também muitos jogos vão estar pré-moldados e vão estar mais fáceis com as pessoas que estão lançando jogos na blockchain que querem fazer playtune também então vai ser se a sandbox e a e a The Central Land etc não forem lançadores de game eu quero instalar mano eles vão começar a ser lançadores de game também estão no início ainda ainda bem que a gente está começando no início início não mas já não está tão longe quer dizer não começou há muito muito tempo mas eu creio que daqui há alguns 10 anos vocês vão ver essa indústria ser uma coisa que vai engolir esses joguinhos que não pagam ninguém né Nintendo Playstation e tudo mais vai ser engolida só se eles entrarem nisso porque se eles entrarem nisso eles vão estar se salvando né dessa problemática aí de estar sendo engolido por esse mundo metaverso né que eles criam também opções de playtune também porque se não pai vai ser aquela música lá de caixão e vela preta lá dos quatro pretinhos lá da África que canta e tudo mais que enterra pessoal vai ser assim mesmo tá falando aqui e tu ganha algumas recompensas inclusive poderia NFTs todos os meses parece que é uma NFT ou duas NFTs diferentes pra quem faz o stake achei galera você vai lá você vai em create né em create você tem game market e você tem o box edit o game market se eu não me engano já é pra fazer as lãs e o box edit como ele falou eu creio que ainda não abri vou fazer o download agora vai tá meio pesado eu creio que vai que vai dar pra fazer os avatares no box edit create inclusive tem um jogo chamado box eu tenho até que ver que ele paga muito bem eu não sei se ele tá sendo feito na sandbox inclusive foi um dos primeiros vídeos que eu tava fazendo aí fazendo react de vídeo da gringa tem que dar uma olhada nisso vamos lá mas aqui é um pouquinho mais caro porque tu vai ter que ter um número x de moedas e pra fazer as transações como é na etéreo uma taxa um pouquinho mais cara então já fica aqui o alerta isso aqui vai ter que custar um pouquinho mais de grana mas vamos lá vou mostrar pra vocês com certeza a sandbox vai fazer uma alternativa eu acho que já vai entrar com a poligon com certeza ou outras que tem outras aí também deixa eu ver aqui que eu vou falar de uma outra pra vocês que eu comprei e ganhei nenhum dinheiro com ela que eu vi de um youtuber falar do NFT Gamers foi dele ele é fera aquele moleque na mão é doido tô babando o ovo dele porque é bom mesmo peraí 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 aqui no meu portfólio é x não sei o que x uma coisa assim peraí o portfólio tá ficando verde e olha que eu tiro todo mês eu tiro aqui mil dólares dois mil dólares tô tirando dinheiro olha imx galera imx tá o que é imx é imx ela fechou contato aí com com a tiktok etc né o gráfico dela não está feio e ela vai ser o próximo não tem data do alto refresh ela vai ser praticamente aí a próxima rede de camada mais leve do etéreo da etéreo ali tá vendo essa bicha vai dar uma lapada mano olha o gráfico olha o volume de dinheiro entrando aqui tá vendo quanto é que tem volume de 24 já mano é muito pouco tempo então ela fechou contato com gigantes aí da da espreito de criação de nft e com a tiktok né no caso pros peito de nft e pros colecionáveis de nft na rede da etéreo olha circulação supply é isso daqui volume total tá tão pequeno tá 2 trilhões é 3 né é 3 trilhões eu acho né de supply né então o eternal tem só 2 aqui 2 sequências de 3 0 então tem 9 0 aqui mas tá bom o supply pra quem tá pegando agora essa moeda que foi o meu caso mano essa moeda aqui vai dar de uma lapada e ela tá 8 dólares agora tá vendo eu já ganhei quantos por cento com a bichona lá uma semana hein comprei na ftx ftx em português hein galera desculpa aí que eles misturam a linguagem deu uma olhada nessa moeda ah meu amigo não vai abrir não rapaz tá ficando longo esse vídeo e tá cagando o prego aqui peraí deixa ele falar um pouco que vai abrir o que eu ia mostrar aqui também que é isso aqui galera ah o que que eu tô fazendo aqui eu tô usando aquela ferramenta que eu mostrei pra vocês que é o chamado game maker tá como que vocês fazem pra baixar ela vamos voltar eu tenho essa daí então vai em create criar né e aqui vai ter aqui que vai ter o game maker tu vai colocar em download vai instalar ele pronto e aí tu vai ir pra essa tela aqui bom quer dizer tu vai fazer a tua conta da metamask no sandbox pois é eu tenho que começar a criar no antes e aí quando tu for logar aqui ele vai te pedir esse e-mail e essa senha tudo bem então confirma isso tá eu já passei da etapa aqui do e-mail assim porque eu não ia mostrar meu e-mail também pra vocês tá mas tá aqui já e aqui você tem porque rapaz nem tem hacker aqui nesse negócio de youtube ninguém vai te sacanear é só tu ser um cara antipiche igual eu tu não abre qualquer coisa ou se não tu abre qualquer coisa no celular no celular que é só pra bagaceira quando for uma coisa que você acha que não é original você não abre no seu PC você abre no seu celular e o seu celular tem que ter um antivírus bom o celular que não é o do trade entendeu como é assim que eu faço não aprendendo tem duas formas a create que tu pode criar um lugar novo inclusive eu já fiz uma Dead City que eu ia criar em abril já fiz um teste muito tempo atrás já e aí aqui essa ferramenta que tu tá liberada há pouco tempo tu pode entrar em alguns lugares em alguns mapas que as pessoas estão criando no caso aqui tu pode ir em All Experience que são todos os mapas que já foram criados enfim por alguém e aqui tem várias opções que tu pode entrar né entrar lá e ver como é que é e tal e jogar enfim participar e se divertir e os features que seria o que seria tipo uns eventos que estão acontecendo então aqui no caso tá acontecendo um evento de Halloween tá acontecendo alguns eventos de Halloween e aí tu pode entrar em alguns lugares aqui olha só por exemplo tem esse vamos entrar nesse Sunstorm que isso é esse um mouse tá warning this is alpha version tá avisando que ele está no alpha né que não tá tudo pronto ainda e tu pode tu pode botar o play aqui pra jogar então eu vou mostrar pra vocês como faço pra jogar o Sandbox nesse momento agora se tu já quer cara já tem umas NFTs talvez tenha umas NFTs umas coleções tu quer fazer o teste quer ver como é que é é aqui mesmo aqui mesmo vai fazer isso eu vou mostrar pra vocês como dá pra acessar umas NFTs aqui olha só o joguinho é muito bom é muito bom esse Sandbox deixa eu falar que eu vou ver depois acho que é por aqui pra fazer o teste cara muito massa mesmo aqui dá pra ver que tem um chat então eu posso mandar um hello né e aí quem tá perto aqui vê praticamente já tá igual o Decentraland já dá pra poder jogar né o Decentraland já tem alguns lugares que você tá podendo recolher itens gratuitos que você pode vender deixa eu ver como é que faz pra mudar pro metaverso aqui ó metaverso mandar um hello aqui também vou ver se alguém responde aí tem umas opções aqui que é o H que é o Hub que não aconteceu nada o N que é o das NFTs aqui né você pode ver no caso que tem aqui de NFTs pra construir pra construir e isso aqui eu não tenho esse GuterCat nem esse Link Vampire aqui mas beleza né se quiserem me dar tô aceitando vamos ver se eu consigo fazer uma coisa com isso não não consigo tá beleza tem as opções aqui que é só os settings ou o mapa e em alguns lugares tu consegue usar mais coisas isso eu já percebi também então vamos vamos explorar aqui só pra vocês verem como é que é olha só o jogo tem vários efeitinhos legais quando o cara pula ali ele faz um efeito ele pula e tal né aqui tem tu vê que tu consegue subir nas coisas olha só muito cara o jogo tá bem na minha opinião cara tem muito jogo já na blockchain que não tá nem perto disso aqui já tá sendo vendido como se fosse algo pronto né aqui o cara entra na água ele fica mais dentro inclusive quando ele entra na água né vamos ver vamos ver o que tem pra cá transform olha aí tem um evento aqui que é dos do cyberpong inclusive aqui eles já viram o topdog aquele lá o party são tudo conexões de FT aqui os animetas vocês não estão ligados agora já estão sabendo cyberpong é uma coleção que dá uma renda passiva gigante e aqui não dá pra atacar olha só que legal o outro mapa que eu tinha jogado podia atacar podia dar soco e tal esse aqui não tá dando não tá rolando tem um objetivo first time playing beleza olha quem já tiver uma land eles vão fazer um raffle o que que é o raffle o raffle nada mais é do que eles vão tá dando airdrop né apenas proprietário de terra pode se registrar para o sorteio alpha não se preocupe o alpha está aberto a todos com acesso limitado se você não tiver um alpha pass o alpha pass considerar a você o acesso total ao alpha para ganhar mil suns e três recompensas em fp você pode comprar uma land para participar do sorteio e ter a chance de ganhar o alpha pass tem um tal de alpha pass check out check out the signs check out os finais para aprender como jogar olha vou ver se eu consigo usar as NFTs agora consigo eu posso usar aqui esse guarda sol meu tenizinho da RTFK olha dá para comprar o alpha pass na na OPC tem um local aí que dá para procurar lá no play se procura o alpha pass entra ele vai te mostrar a maior pincel lá tá bom estou olhando o preço aqui deixa eu ver quanto é rapaz precipita minha história esse negócio não dá para usar não beleza ó daí dá para tacar olha só que massa caralho isso é muito foda se curar aqui ó rio que mais aqui Mr. Pump peguei esse negócio peguei cara peguei parece uma merceira ó que massa chama terreninho está vendendo a um etéreo o último build do terreno que eles estão vendendo o último build que a oferecimento que deram foi 18.515 dólares o último build é um terreninho aqui perto da 888 né não está barato dois dias atrás era esse build e só dá para colocar um build não dá para comprar caixa direta assim não não dá o cara vai decidir se ele vende ou não é leilão para aqui uma placa spacebar jump shift para correr espaço para pular e o scroll para dar zoom lá e correr legal defenda para se defender segurar o direito né para dar bloc time bloc não sei que é isso e shift duas vezes para rolar aí ó e o ataque para atacar um clique com o disco esquerdo ataca um clique rápido né vários cliques rápidos dá um combo e ficar segurando dá um ataque coisa aquele dele bloqueio aí aqui no caso dá um combo eita dá um dano ali em cima 17 17 17 estou vendo aqui vai dar para fazer defy dentro da decentralange dentro da sandbox rapaz estão com caralho eu vou fazer a minha ronda que já esclareceu aqui deixa eu ver o que tem no meu portfólio inventário posso ver no marketing para comprar ele olha aí respeito minha história pronto consegui vamos ver se eu consigo abrir aqui ele está baixando aqui pode ter até o escudo agora caramba que massa esse joguinho é legal que top ele joga no teclado ele eu jogo aqui eu conecto o meu controle do PS4 talvez eu compre até um do PS5 acho que é um pouquinho melhor o controle vamos ver eu vou dar um PS4 para o meu sobrinho para o Brasil dá para fazer um ataque um ataque doido mas era isso só para mostrar para vocês o jogo também como eu falei para vocês aparentemente tem essa forma de ganhar inclusive NF a gente pode criar um ativo a gente pode criar um personagem que vai virar um ativo então dá para ganhar dinheiro não só com o Lange mas com os ativos e os personagens se você criar personagens interessantes você botar preços bons você pode ganhar dinheiro também eu vou dar uma olhada no box também para ver se eu consigo aprender a criar não deve ser tão difícil não, não, não e o que eu vou fazer vou tentar criar coleções dentro da sandbox porque não tem as coleções aí criptopunk não sei o que tem umas coleções bombando aí de 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 coisas que estão prometendo virar jogos metaverse são dentro da sandbox né então inclusive estão lá na Ethereum deixa eu ver se eu acho aqui para vocês eu acho que é dentro da sandbox pai peraí 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 parece bom traverse tetradrop tetradrop médio esse daqui próxima coloquei ao contrário esse aqui eu acho que é na OPC bora olhar quer dizer eu acho que é na sandbox viu não sei se é na sandbox você entra aqui né no colecionável não tá caro mas o gasto tá uma facada eu querendo comprar vou ter que mandar mais dinheiro com a minha carteira da Ethereum né você dá o toque aqui ó você vê que é um bonequinho em si tem só a foto lá mas é um boneco e vai ser um metaverse eu não sei se é na sandbox galera esse joguinho aí não sei mas tá em Ethereum a venda tá vendo Price é em Ethereum tá então também tem Ethereum envelopado né deve ser na rede da porra posso comprar Ethereum envelopado não acredito Price fizeram uma oferta né é 98 dólares só dá pra comprar com Ethereum normal então vamos lá volta aqui vamos continuar o vídeo eu vou matar aqui a minha instalação ganho o setzinho completo aqui bem massa e vou me preparar pra eu fazer minha ronda galera eu vou tornar tempo pra vocês pegarem esse set inclusive né enquanto vocês tirem esse vídeo e ficar ligado também cara porque aparentemente tá acontecendo esses eventos aí mais vezes então vocês podem pegar mais NFTs dentro do sandbox quando lançar o jogo né é bem provável que essas NFTs se valorizem muito mais então fiquem ligados galera se vocês gostaram do vídeo como sempre né manda aquele joinha lá comenta aqui embaixo se inscreve no canal ativou o sininho com o meu nome dele Jonathan eu sou o Jonathan vou até colocar o que eu achei interessante e estamos juntos nos vemos aí no próximo vídeo valeu aquele abraço galera até o próximo vídeo fui eu tenho que trabalhar pai tem que trabalhar pelo momento eu ainda tenho que trabalhar me demora muito só acredito só na manha só viajando só faço não tô brincando tem que trabalhar o ser humano peão tem que trabalhar tá mas tem que usar esse aqui tá bom aquele abraço tamo junto foi tchau tchau